Muito boa tarde. Eu não me costumo alargar em considerações no lançamento das obras editadas por livros do Oriente, privilegiando o tempo e a qualidade das apresentações. Sem fugir muito a esta regra, não resisto a pedir-vos 5 minutos da vossa atenção. Estarei sucinto e tão claro quanto possível. Começo necessariamente por agradecer a presença de todos, mesmo com o raro frio de Macau, presença obviamente devida ao respeito e admiração que a todos nos merece o autor. Não quero deixar de agradecer ao professor Leão Dioc, presidente do Instituto Politécnico de Macau, o facto de estar connosco. É a primeira vez que uma figura cimeira da cultura da RAEM assista ao lançamento de livros do Oriente. Muito obrigado por isso e também por todo o apoio que sempre nos concedeu. Não posso deixar de agradecer também à Fundação Rui Cunha a disponibilidade, a competência na organização e promoção destes eventos e a simpatia que lhe temos merecido. Livros do Oriente não têm tido condições para dedicar à edição da poesia, a atenção e o número de títulos que ela merece. Foi há cerca de dois anos que editámos o nosso último livro de poemas, o Mapa Esquivo, de Fernanda Dias. Praticamente dez anos depois da experiência anterior com o pescador de margem, Fernando Salles Lopes, que mereceu o prémio Camilo Pecenha. Desde que, de 1990 a 1992, na coleção Poesia em Papel de Arroz, produzimos seis livros de diversos autores em português e patois, caso de poema na língua maquista de José Santos Ferreira Adé ou Oriente da Mágua de José Jorge Letria, também ele prémio Camilo Pecenha em 1992, com a nossa chancela só foram publicados mais dois títulos, Macau, Vivências em Poesia, de Margarida Ribeiro, com prefácio de Enio Ramalho, um vulto da cultura portuguesa, perdão, um vulto da cultura macaiense, hoje esquecido professor e reitor do velho liceu Infanto Dom Henrique. E em 1995, Escoleto do Tempo, do nosso querido Alberto Estima de Oliveira. Este livro do professor Carlos André veio despertar-nos o apetite para incetar nova coleção de poesia, o que vamos fazer se para isso reunirmos as condições necessárias. E aqui abro um parênteses para explicar como foi fácil produzir este belo livro do professor Carlos André. Embora o trabalho e o estatuto de editor em Macau não seja compreendido e por vezes completamente omitido, talvez porque há muito mais quem produza livros e menos quem os edite, não no sentido do revisor do texto, como também a palavra significa, mas sim quem conduza todo o processo, desde a aceitação do original para a publicação em função da sua qualidade e oportunidade, passando pelo acerto com o autor naquilo que poderá valorizar a sua obra e, percorrendo todo um longo caminho até à produção final, seja digno do esforço. E depois, acompanhar todo o percurso da obra até que não reste um exemplar da edição. Com o livro do professor Carlos André tudo foi muito fácil. Um original quimicamente puro, um conjunto de fotografias de enorme qualidade e sensibilidade e o arranjo gráfico de autoria do doutor Gabriel Cordeiro, a quem também agradeço, extremamente depurado e muito bem conseguido. De tal forma, em cerca de 100 títulos do catálogo de livros do Oriente e algumas dezenas produzidas para outras entidades, esta obra não necessitou de lhe atribuir a direção de edição. Duas palavras finais para o autor e a apresentadora. Numa terra onde a falta de rigor e a presunção cultural têm cada vez mais público e aplausos, poder contar na mesma cerimónia com duas figuras da cultura em Macau que mais respeito é extremamente gratificante. Se tudo isso houvesse, chama a vossa atenção para uma valiosa obra que a Faculdade de Letras da Universidade do Porto lançou no ano passado com as intervenções do Grupo de Investigação Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em Portugal, entre elas algumas figuras de Macau, designadamente a professora Vera Borges e a professora Maria Antónia Espadinha. O livro tem por título, de Portugal a Macau, Filosofia e Literatura no Diálogo de Culturas e é dedicado, abro aspas, ao professor doutor Ascêncio André, Ascêncio André, pela aventura da cultura e da língua. Fecho as aspas. Uma distinção mais do que merecida. Aproveito para agradecer também a presença do Sr. Consul-Geral de Portugal. Obrigado. Eu agradeço muito as palavras do doutor Rogério e agradeço muito a oportunidade, o convite que me foi feito para apresentar aqui a obra do doutor, do professor Carlos, Carlos André. Eu gostei muitíssimo do livro. Gostei muito, muito do livro. Este volume de poemas e de fotografias do professor Carlos André coloca-nos ante alguns dos princípios fundamentais que presidem a poesia maior de todos os tempos. É um livro que nos convida a meditar sobre o que há de intemporal na oficina da poesia, sobre o valor axial, por um lado, da aventura das descobertas no imaginário de alguma poesia que em português se escreve. Por outro, sobre o valor fundador do testemunho poético que, de uma peregrinação exemplar, nos deixou cá mães. É também um convite para meditarmos sobre o peso e o sentido dos descobrimentos e do império que deles resultaram na imagem e consciência que nos fomos inventando desde então. Começo pelo título. O título, recuperando versos do canto I dos Lusíadas, assinala uma perspectiva. É uma meditação sobre o império que o sujeito poético redescobre no seu périplo pessoal, visitando lugares e visitando os textos que dos lugares nos deram notícia poética. São, cito, lugares e não lugares. Estou a glosar um dos poemas que explicitam dos princípios da poética deste livro. É lugar e não lugar. Diz-se na visita ao Largo do Lilau. A marcar a natureza paradoxal e o desafio de princípios de lógica que alguns outros poetas colocam no cerne da poesia. E o sujeito explicita também, nesse Largo do Lilau, o seu modo de apreensão desses lugares não lugares. Tudo olho. Tudo leio. A paisagem deste livro compõe-se dos lugares visitados pelo sujeito na sua sequência de viagens, mas, na verdade, todos eles abrem para os registros literários que, sobre esses mesmos lugares, nos foram oferecidos pela tradição cultural. O mundo percorrido neste volume é, assim, imenso, em termos espaciais e temporais, porque cada lugar visitado se desdobra noutro, acrescentando-se dele. Todos estes lugares, não lugares, se acrescentam dos olhares, das palavras, dos tropos, que sobre eles foram lançados em diferentes tempos. E diz-se aqui os lugares por onde se viajou e aqueles que a tradição literária nos fez visitar, reclamam o mesmo olhar, o mesmo passo, a mesma decifração. Tudo olho, tudo leio. O título manifesta também uma vontade de instituir com Camões um diálogo que é estruturante. Camões vai ser uma presença constante na forma da glosa que se faz de alguns dos seus textos, aliás, no que será a recuperação de um princípio de poética atuante no século XVI. Refiro aqui um exemplo do entretecimento mais apertado entre a voz deste sujeito e a de Camões. Sobre os rios que vão, com suas águas sem fim, ouvi a flor do jasmim como se for a canção, perguntando por que vim. As lembranças de outro chão, pátria estranha, pátria ausente, refugiam na corrente, por entre dedos, em vão, ancorados no presente. E o que neles passei, nas terras de águas tão cheias, eram mágoas nas ameias, da muralha onde sonhei, reversos de tantas teias. E o que neles passei? Resulta desta apropriação do registro camoniano que o sujeito deste passar, padecer é duplo. O sujeito de enunciação do rosário ou roteiro destes poemas nunca se ilide. Mas há momentos em que recupera na sua voz o testemunho camoniano e é também Camões que nós ouvimos. É a sua experiência que acoa no verso que o professor Carlos André lhe oferta. Por isso, esta poesia incorpora, como um dos elementos a ponderar nesta peregrinação geográfica, existencial e poética, os sentimentos expressos por Camões na sua lírica e épica. Há, assim, uma carga riquíssima de variadas referências intertextuais, desde a luz, o leite, o mel, o maná, que da intertextualidade bíblica se faz em jogo de palavras, a orientar a caminhada nos poemas de evocação do Líbano, os dois primeiros, até a outras presenças, umas mais insistentes, outras mais subtis. Este volume nascerá do périplo do seu autor pelas paragens que vieram a configurar o mapa do Império Português, associando-se cada poema a uma foto a cores que é a memento dessa viagem. Mas, como toda a grande literatura, nasce também de um diálogo, neste caso assumido como princípio estruturante, com toda uma tradição literária e cultural. Nesse sentido, o modus facendi deste volume consiste na revisitação de outras poéticas. Poderíamos, talvez, dizer que umas poéticas são convocadas pela voz, outras mais particularmente pelo espaço. Vejamos as que são convocadas pela voz. Num volume que nasce explicitamente da dicção sobre a natureza e dimensão geográfica e imaginária do Império que os descobrimentos foram configurando, e que nascem diálogo explícito com Camões, não se estranhará que muito nele se deva à poesia do século XVI. Com grande gáudio, reconhecemos nele uma toada familiar, o metro, as ressonâncias, a tonalidade camoniana que em si transporta a tradição da lírica cortês peninsular. Mencionámos a glosa, processo muito produtivo no tempo de Camões. Proponho que tomemos o uso que dela se faz, na poesia do professor Carlos André, como metonímia a referir o processo de elaboração na base de toda a poesia, no sentido da concepção paundiana de que ela é sempre revisitação e recriação de uma tradição, em que radica na medida em que a incorpora, mas também leva mais longe a sua linha. Aqui estou eu a glosar um verso de Vitorino Nemésio. Aqui é a cadência ou o metrônomo camoniano que rege estes poemas, unificando o volume. A glosa como princípio de poesia pode surgir de vários modos, às vezes numa associação imprevisível e improvável. Numa invocação da beleza que em Anói se descobre, um pagode e um tempo, um mausoléu, passado e presente são leitura ou sombra, resguardada por um véu, em Anói, cor formosa e não segura. Camões aflora num pedaço de verso, num processo que qualifico como de pura exaltação do verbo poético e celebração do jogo das referências intertextuais, desafiando o leitor a descobrir várias camadas de significação e a enriquecer a sua capacidade de associação e leitura. A evocação da beleza da Anói mete-se pela evocação da beleza de Leonor, ou melhor, pela beleza da formulação camoniana. No poema Mong Ha, é novamente Leonor que é convocada, Leonor é a ilha dos amores, inesperadamente. Desenha no mar uma passagem o lume que se ateia aos réis do monte, e não sabe se é escada ou se é ponte, alçada sobre o longe, onde só agem as sombras que das águas são a fonte. Aqui se acende o verde em costa acima e se afagam canhões imudecidos. Ali aportam todos os sentidos. Os canhões adormecidos de Mong Ha, sombra teimosa nesta rima, iludem as nossas expectativas de leitura, desafiando-nos enquanto leitores camonianos a medir-nos e a entendermos-nos com esta perceção do mundo. Só mais um exemplo. Veja-se o poema Ainan. Ainan na ilha de água, a ilha acesa, vulcão desassossegado, sossegado. Ainan, o mestre e a praia ao lado, e o sol que guarda a ilha e a tem presa. Da luz que vem com as ondas, feita espuma, luar que o vento junta e o vento espalha. Pegada, terra ardida ou só uma malha, das mil que o império tece, uma a uma. O diálogo com o soneto, o céu, a terra, o vento sossegado, em que o pescador a ónios chora na praia à sua amada, é evidente. Paisagem, imagens, sonoridades e ritmos ecoam os decamões. Note-se o trânsito no poema Ainan, desde a referência geográfica concreta Ainan, na linha de água, a ilha, a descrição intermédia, o sol que guarda a ilha e a tem presa, da luz que vem com as ondas, feita espuma, luar. Descrição que a suspende numa sinestésica apreensão da paisagem, no momento de revelação estética. O espantoso final, pegada, terra ardida ou só uma malha, das mil que o império tece uma a uma, faz de Ainan, pegada, marco, no mapa das navegações, a reclamar um sentido que o plano superior do destino tecerá, é expansão do verso comentário, entre parênteses, malhas que o império tece, do poema de Pessoa, o menino de sua mãe. Pessoa não poderia faltar numa obra que se mede com a mítica voz de Camões, e com a poética consideração do significado do império, aquele que a Mões abriu caminho na poesia. Outra evidência. Visitar estes lugares do Líbano, Vietnã, Camboja, Malacca, China, Japão, para além da captação exultante de uma paisagem marcada pela sua beleza, resulta sempre numa confrontação com o passado histórico desses lugares. Aqui, uma viagem pela China significa uma viagem pela história da China. Nos muitos poemas sobre a China, temos uma evocação-meditação sobre momentos da história e o sentido desse império imenso que este sujeito poético percorre. A grande muralha transforma-se na sombra de um serpenteante dragão que nos tolhe e nos em sua teia de seda, qual imensa caravana. O verso, que neste volume é geralmente o da redondilha maior da nossa tradição poética, alonga-se aqui, num majestático mas ondulante decacílabo, ondulante por obra da rima, das aliterações, das assonâncias, de acordo com a matéria do canto. Neste volume, estamos sempre rente à história, em lugares, como por exemplo Nanjing, onde o tempo nos exorta. Estou a citar. Veja-se o impressionante Cidade Proibida, que como Lu Xung, assenta num princípio estruturante de reiteração, em que as repetições anafóricas vão construindo litanias, a sugerir a complexidade e as sobrepostas camadas de sentidos da realidade apresentada. A enumeração acumula instantes e episódios, impõe fragmentos de paisagens, personagens, momentos e sentidos da história. Paredes, mansões, ermas, povoado, império e o medo de perdê-lo. Cidade à beira do tempo construída, onde se tece a lenda e o poder se desvanece. Nesta poesia persegue-se a lenda e o mito, que na sombra dos lugares visitados estão presos. Também em Rioli, a camuniana anáfora sugere que na paisagem do rio se vê lonjura, vê traços do império, vê a voz da distância ao pé de ti. Vê a história em seu porte nobre e sério, no sem rumo que o fado mostra ali. Vê a China. Navega em seu mistério. Neste poema decassilábico, enuncia-se uma das linhas temáticas que atravessa o volume e subjaza todos os textos. A leitura da história, a relação entre o aleatório ou caótico, do que é manifesta a um nível, e a inscrição de um sentido num plano outro, o da história, história com maiúscula. Momentos como este, pela sua gravitas e sucessão e leveza das imagens que, paradoxalmente, nula sugerem, levam-nos a filiar este volume na tradição da meditação sobre a história de um Kavafi, por exemplo, noutra geografia, é verdade, mas com um olhar muito aproximado em relação ao aflorar da história que a formulação poética capta. Veja-se a aldeias de Zujiam. Em Nam-man, apenas o templo vazio dá sentido ao silêncio e ao vazio do templo. Adormeceu de febre a terra, adormece de sede o rio, adormeceu de idade o império. Há toda uma análise que é conduzida pela sequência das imagens. A poesia é a confrontação com a história e com o destino, isto é, com o tempo, a finitude, a grandeza e a vacuidade dos sonhos e ambições humanas. Aliás, história e fado são presenças, diria que oraculares, nesta poesia. Sondam-se as suas manifestações, as suas sombras, as suas vozes, no fio de língua destes textos. No poema já citado, temos também a enunciação explícita de outra proposta fundamental deste texto. Vê a China. Naveguem seu mistério. Uma palavra rápida para as belíssimas fotos que, para mim, ilustram os poemas, prolongando-os, ou colocar-nos ante os olhos um instantâneo do horizonte evocado pelos textos. Na verdade, na verdade, são mais do que ilustrações que aos poemas se justapõem. São outros tantos convites, uma abertura, uma aproximação a um pormenor, a sugestão de uma linha de fuga que nos conduz à paisagem e, simultaneamente, para lá dela. Formas, volumes, cores, perspetivas sugerem-nos uma outra gramática, em que somos convidados a adentrar-nos e a perder-nos, levando connosco fragmentos de uma voz, o fio de língua das imagens e versos desta poesia. A viagem pela China convoca também uma poética que se liga especificamente à da tradição da poesia clássica chinesa. Falei no início de um modus facendi, assente na revisitação de outras poéticas, umas convocadas pela voz, outras não tanto por exigências da voz, mas por uma exigência do espaço visitado. Assim, alguns poemas sobre os lugares da China e do Japão convocarão a tradição das poesias chinesa e japonesa. Pensemos na temática. Na poesia chinesa, desde sempre ecoa uma meditação sobre as circunstâncias, normalmente lamentosas, em que se sobra a paz ou a ordem das coisas e dos impérios, circunstâncias espelhadas em luarentas paisagens. Veja-se o poema Shang Tsung. Restam sombras do império já distante, sobre cinzas de batalhas por travar. E mais resta só tristeza no olhar, da rainha já sem rumo que a encante, pois o reino de Pui é só luar. A paisagem chinesa tem que ser dita através de elementos e metáforas que fazem parte dela, na poesia que Nula ofereceu. E temos Vuang. Em Vuang temos o lago, temos Libai, o voo planado de Gro, a formulação chinesa específica e complexa do Uc Pictura Poesis. Dedos de aguarela e cada verso é um som que arde, mão incerta de seu rumo. Mas outros textos estão muito próximos dos textos que Pound celebrou como ilustração do princípio imagético da poesia chinesa clássica, de que Pound fez prática nos movimentos de vanguarda com que redefiniu a dicção poética contemporânea. Princípios esses que se reconhecerão como princípios atuantes na poesia maior de todos os tempos. Penso no poema Yu Long'e. Barcas balançam no rio, sombras dançam na corrente. E a luz na água descansa, de mãos dadas, com o monte. Ou em Shaoxing. Há remos que chapinham pela tarde, na sombra entre a água e a folhagem. Há a voz de Lixuan que ainda arde, silêncio que procura quem o guarde. A poesia é a captação do instante através de uma imagem que presentifica uma realidade. A apresentação de um complexo emocional e intelectual num dado instante, que se traduz numa imagem. Nos poemas relativos ao Japão, que são evocações de Kyoto, é o princípio de rarefação do verbo e de apresentação direta da realidade por fragmentos, com o intenso efeito de presentificação dessa mesma realidade que está em obra. Desceram vermelhas da montanha as cerejeiras, com a chuva, e à beira do templo sustiveram o passo. Uma palavra final para lembrar que a tudo isto presida rima, constante raríssima na poesia dos nossos dias, o que nos fará reconhecer neste volume a sua ligação à poesia enquanto melopeia, ainda segundo o Magistério Poundiano. Este livro casa a melodia camoniana com a perceção e as imagens que são próprias da poesia e cultura das paragens orientais, porque este poeta viajante se perde num périplo também norteado pelas referências das vozes que criaram, na poesia, a imagem desse império que se revisita e que se medita numa busca de identidade e numa busca do sentido dele império que se converte numa interrogação sobre a nossa própria identidade. Esta poesia converte-se também desafiadoramente pelas referências clássicas que convoca numa interrogação sobre a natureza e as propriedades da dicção poética. Abraços com a compreensão do presente histórico, mas transportando sempre em si a meditação do tempo passado e a memória da poesia. A intertextualidade é, assim, um mundo visível e fundamental princípio de construção deste volume, aliás sempre atuante na escrita da poesia de todos os tempos. Dixie Pound e Milior Fabro. Termos, metáforas, pedaços de versos. A medilha, a redondilha maior, por exemplo, que vem do passado da poesia portuguesa. Ou a respiração mais longa do decassílabo. Neste sentido, esta obra constitui um desafio. Olhar o idioma poético também como se olha à paisagem, descobrindo nele sentidos, associações e efeitos inesperados. Medir-se com o passado, medir-se com a tradição. Resta-nos chamar a atenção para os poemas sobre Macau, interessantíssimos, talvez nucleares. O Largo do Lilau enuncia os princípios desta poética. O Templo de Amá II é um desafio ao pessoa da mensagem. É um hino à aventura poética das navegações e é uma síntese de uma apreensão poética ou mítica do destino português. De longe o longe em suas velas, nos barcos onde o longe é verde pino. A Casa do Mandarim é um poema mágico. Tal como essa casa é, neste volume, um lugar mágico, que ressuscita as vozes de pessoa em moldura camoniana, reunindo o sujeito de enunciação às presenças que a sua poesia foi convocando. Que lugar será o de Macau, então? Na história da dicção poética e na história dos impérios, este livro propõe sobre o modo da exultação. Deixem-me começar por dizer que estou nervoso. Estou mais habituado a estar ali do que aqui. E como já um dia uma autora, não vou dizer quem foi, me disse numa apresentação, eu não sabia que tinha dito isso tudo. Muito obrigado, professora Vera Borges. Estou espantado com a leitura que fez daquilo que eu escrevi. Não é falsa modéstia. Eu não tinha a noção de que podia ser lido desta forma. E acho que é o máximo que posso dizer, é o que posso dizer daquilo, da forma como a mim me tocou ao ler estes textos que foram escritos ao descompasso das horas. Eu queria começar por alguns agradecimentos. Queria dizer-vos que eu acho que numa apresentação de um livro o autor não deve falar muito. E, sobretudo, não deve dizer nada que retire beleza às palavras de quem o apresentou. E, portanto, eu limitar-me a agradecer e depois a dar voz um pouco à poesia. Não mais do que isso. E os primeiros agradecimentos que queria transmitir são dois responsáveis por isto acontecer. Os meus dois primeiros amigos em Macau. Se não fossem eles, isto não tinha acontecido. Refiro-me ao professor Leão Guioc e ao professor James Lee. Neste caso, não professores. Dois grandes amigos. Foi o professor Leão Guioc que me trouxe para cá. E, desde o primeiro momento em que os conheci, fui, pelas palavras deles, aprendendo a deixar-me fascinar pelo Oriente. São grandes responsáveis por isto. Um e outro. E o professor Leão Guioc ninguém imagina. Mas foram conversas que fomos tendo enquanto viajávamos aqui e ali. E, no caso, o professor James Lee, ele sabe tanto, tanto, tanto de mundo e tanto de China. É curioso o tratamento que temos um com o outro. Ele trata-me por mestre e eu trato-o por mestre também. Porque, de facto, eu aprendi imenso com ele. Obrigado a eles dois. Obrigado ao Dr. Rogério Beltrão Coelho, a Livros do Oriente, por ter aceitado publicar esta obra. Queria agradecer à Fundação Rui Cunha, na pessoa do Dr. Rui Cunha e na pessoa do Dr. Filipe Guadalupe, o terem disponibilizado esta sala e aceitado fazer esta apresentação aqui. Um agradecimento muito grande para o Gabriel Cordeiro. Ele é quase coautor. As fotos são minhas, mas se ele não as pusesse aqui desta forma, o livro não seria o que é. E, portanto, o Gabriel, que está a algures aí, é credor da minha gratidão e é credor da nossa satisfação. Já agradeci à professora Vera Borges e queria agradecer a todos os presentes que vieram aqui, seguramente por amizade, por gosto pela poesia, mas também por amizade. E não me levarão que destaque o outro grande amigo que fiz no primeiro dia, porque chegou aqui ao mesmo tempo que eu, o cónsul de Portugal, o Dr. Vitor Sereno. Somos contemporâneos da chegada à Macau e isso criou entre nós uma relação muito especial. Dá-me um grande prazer em tê-lo cá. E, finalmente, gostava de agradecer a todos os que me acompanharam no deambular pela China. Esta viagem teve companheiros, os meus colegas que trabalham comigo no Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa. Nem se deram conta de que iam sendo cúmplices do fazer destes versos. Mas há três pessoas que merecem uma gratidão especial, porque me iam interpretando aquilo que eu não sabia ler. São a Rita, a Eva e a Milena. As três pessoas chinesas que eram as tradutoras, que viajaram sempre, ou uma ou outra, que viajaram sempre comigo. E não traduziam só palavras, de facto elas iam traduzindo aquilo que eu ia vendo. Eu fazia perguntas, elas nem se davam conta de que me estavam a ajudar a escrever o que eu depois vinha escrevendo. Dito isto, algumas palavras, antes de dar palavra à poesia, algumas palavras de como nasceu este livro. Não tem nada a ver com o Oriente, o que vou dizer ou citar, mas este livro nasceu de uma vontade, a certa altura, de começar a escrever sobre lugares, ou a escrever a partir de lugares, com medidas velhas. A professora Vera já referiu esta métrica, é de facto uma métrica clássica. E eu apeteceu-me, para vos mostrar, dar um exemplo e ir buscar, acho que o primeiro texto que eu escrevi a partir de um lugar, e desta forma. Nessa altura não sabia que um dia ia publicar um livro assim. Mas compreenderão que se calhar está na génese de tudo isto que está aqui. E este foi feito em Aveiro. Cruzam os olhos olhos no tempo que corre cego. Cruzam os olhos olhos no moliço da idade. Cruzam os olhos olhos em surdo desassossego. Cruzam os olhos olhos. Lento canto à saudade. Cruzam os olhos olhos. Ria abaixo se presente. Cruzam os olhos olhos. O turvo sabor do mostro. Cruzam os olhos olhos uma venda à flor do rosto. Cruzam os olhos olhos um olhar feito semente. Olho da varanda à cidade. Lentamente como quem lhe espreita o tempo que se refugia na bruma soprada das marés. Vem de longe, vem o seio amadurecido de verde. Como o moliço carregado ao desconchavo das águas, afadigadas na sua sede de longe e de oceano. Olho da varanda à cidade, sim. Em cada folha deste fim de primavera acende uma lágrima. Em outra, um hino ainda por compor. Trazem consigo as folhas sem nome, o nome do tempo e da viagem. E apagam a cinza dos violinos que tardaram a fazer-se ouvir. Olho da varanda à cidade, pela noite. Aconchegou-se no recanto onde o azul não chega nem as vozes da noite, nem os passos arrepiados da pele. Esparitará talvez o temor dos anjos, inseguros do amanhecer. Olho da varanda à cidade, espelho dos dias. Por recantos desassossegados, espreitam vestais, ancoradas na idade, a espreiar a virgindade de rua em rua. Olho da varanda à cidade, recortada do luar. Cheira a algas carregadas de sêmen, sedentas de humus, a adiar o alvorecer da seara. Olho da varanda à cidade. Só agora te vi, o olhar incerto à paroa do barco, as mãos a amparar os dedos, ainda não cansados de lembrar, um ligeiro tremor no veludo da pele. Só agora te vi, fica, no entanto, um pouco mais. Na ria, nunca sabemos aonde nos leva o amanhecer. E foi assim. De repente dei comigo a ver nascer versos à medida que me iam acontecendo cidades, no meu vaguiar. Do livro, quando apresento um livro, não tenho o hábito de ler nada do que nele está escrito, porque o que nele está escrito é para vocês lerem. Mas abro uma exceção porque me apetece ler exatamente o primeiro poema que nasceu neste vaguiar. Tinha eu chegado a Macau há um mês, talvez, quando o presidente do IPM me convidou a fazer com ele uma viagem. Os dois, aliás, fazer com ele uma viagem que começava em Ciano. Fiquei absolutamente espantado com Ciano. Não propriamente com os guerreiros de Terracota, que já conhecia. Devo dizer que o que me surpreendeu foi quando, regressando dos guerreiros de Terracota e antes de dar um passeio pelo Lusco Fusco, na muralha, o professor James Lee me levou a ver as termas da concubina. E foi exatamente aquele olhar e com o que ele me contou e depois o passei na muralha que me levou à noite a escrever um poema que deu origem depois a esta ideia. Hei de escrever um livro de poemas sobre a Ciano. E há de ser em métrica clássica porque este texto me aconteceu soneto. Para frasear Sofia, este aconteceu-me soneto. A planície passa passo ali ao lado, um vigia em sobressalto na muralha, como a sombra de uma adaga que não falha e assim defende o futuro e o passado. Será de xinga ou será tango na mortalha da montanha onde alaja um soldado? Será livre, morto, vivo, condenado do império que se perde na batalha ou se ganha? Diluá a sorte incerta na certeza de outra sorte que é mofina e nas voltas do destino desacerta e nos passos do poder se desatina. Resta a sombra, alva-luz sempre desperta do amor na pele a arder da concubina. Pois pelo meio, devo dizer que não me fui limitando à China. Como a professora Vera disse, este livro faz um roteiro. Os primeiros poemas são, por acaso, os dois primeiros que aparecem no livro e os dois últimos, são os do Líbano e os do Japão, mas isto é um roteiro geográfico com Macau que culmina, de facto, em Macau. Mas pelo meio fui continuando a escrever. Como não quero ler textos daqui, eu só vou ler mais, salvo erro, dois textos. Como não quero ler textos daqui, vou-vos dar um exemplo daquilo que continua a ser a minha forma de absorver os lugares. e faço para partilhar convosco estas emoções. Um dia fui passar, veja, um verão, dois ou três dias ao Lentejo, alguros na Serra Dossa, e fiquei num convento, o convento de São Paulo, que agora está convertido num hotel perdido no meio do Lentejo. E eu, fiel a esta minha maneira de ser muito clássica, que infringe todas as regras dos meus dois livros anteriores, dei comigo a escrever sobre aquelas sombras do convento que me fizeram lembrar as sombras da poesia medieval. E dei comigo a escrever uma bailia. Bailam sombras nos desvãos, bailam sombras o silêncio povoando de danças, bailam preces ao serão, bailam preces entre as tranças da noite, entre as tranças. Bailam ecos nas arcadas, bailam ecos as sombras enlaçando de cantos, bailam monges fantasmas, bailam monges entre santos de pedra, entre santos. E se monges de encanto não bailam, bailam é de pedra o sossego dos santos. Se não bailam o murmúrio dos ecos, são fantasmas as sombras, quebrantos. E se as preces ao serão não bailarem, logo a noite desfaz suas tranças. Quando as sombras nos desvãos já não bailam, talvez baila o silêncio nas danças. Não parei na intenção de parar, e com isto em breve me calarei, não tensão de parar de escrever a partir deste lugar de encanto a que as vicissitudes da vida me trouxeram e ainda bem. Quando cheguei a Macau, com a idade que já tinha, estava longe de imaginar que ficaria por cinco anos. Quem vem jovem fica. Estava longe de imaginar que ficaria por cinco anos e que ficaria tão encantado, tão fascinado por este Oriente. E continua a ser assim. Tenho um hábito, este poema é inédito, embora seja conhecido três ou quatro pessoas aqui, tenho o hábito de, todos os anos no Natal, enviar um cartão de boas festas aos meus amigos, como muita gente faz. Sendo que o meu cartão de boas festas é feito com uma fotografia tirada por mim, alguns, e com um poema meu. Sempre. Já é assim desde há vários anos. Parte deles foi publicada no meu último livro, O Prisma de Newton, mas continuo a fazer isso. De resto, permitam-me parênteses, as fotografias são exatamente o que aqui está. Fotografias valem porque o Gabriel teve um jeito para as colocar aqui nestas páginas. Porque senão é um... Eu não uso nada de especial quando fotografo. É apenas olho, provavelmente vejo o que outras pessoas não veem e eu vejo de outra maneira. Só isso. Mas dizia eu, nesses cartões é um Natal qualquer. Mas, no último Natal, uso mais uma vez a frase de Sofia, o poema que me aconteceu para o Natal é um poema do Oriente. E como este não está aqui publicado seguramente, é uma coisa muito pequenina, eu vou ler-vos esse poema. O Natal que procuras é um sorriso no olhar de uma criança em Oian. É lume de orvalho indeciso em Ancor, pedra a pedra, friso a friso, ou talvez velhas sombras, em Ciano. Procura onde o sol se faz manhã, nas linhas de um retrato impreciso, o Deus menino aceso, luz pagã, um resto de certeza ou crença vã, e dada ao resto da luz, sem paraíso. Como digo, não tenciono parar de escrever, embora tenha assumido como compromisso que só escrevo ou melhor, que o meu compromisso de escrita é com aquilo que faço na vida que é ensinar. E, portanto, o meu compromisso de escrita não é com poesia, é com atividade académica. Mas continuei a deixar que me aconteçam poemas. Essa história de que acontecem poemas, eu não concordo com Sofia, em boa verdade. Eu acho que o poema não acontece, a gente tem que o fazer. Prefiro, de longe, a doutrina do Eugênio de Andrade que andou toda a semana à procura de uma sílaba. Prefiro isso do que dizer que o poema não acontece. Pode jorrar de repente, mas depois há de haver muita lima para lhe pôr em cima. E gostava só, em jeito, no fundo, em jeito de fim desta conversa, para que saiba que aqui é costumo perguntarem coisas às pessoas, para que se quiserem perguntar alguma coisa, eu estarei disponível para responder, mas em jeito de fim desta minha intervenção, que não quis interferir minimamente no que a Vera disse, mais uma vez lhe fico imensamente grato, em deixar aqui um texto que esse aconteceu-me verdadeiramente no Oriente e não tem Oriente. Ou talvez tenha. Porque eu acho que quem está aqui um tempo, seja um ano, dois ou três, a partir daí tem sempre Oriente. Não deixará de ter Oriente. Aqui não está nada, não há nenhuma imagem. Mas a verdade é que foi aqui que aconteceu, foi aqui que nasceu, foi aqui que o fiz. E quando eu digo que não tem Oriente, se calhar tem. E é esta a minha forma de partilhar convosco que quero deixar no fim desta pequena intervenção. E com isso me calo. Talvez só um raio azul, talvez um fio de luar, talvez um traço de mar, talvez paisagem azul. Talvez bosque de verão, talvez rosa no inverno, talvez o céu no inferno, talvez sim e talvez não. Talvez sorte, talvez fado, talvez ilha ao sol poente, talvez sempre ou de repente, talvez destino assinado. Talvez o sangue nas veias, talvez a pele no poema, talvez só um diadema, talvez haja um fim nas teias. Talvez hoje uma só vez, talvez tudo, talvez nada, talvez tábua de jangada, talvez rumo, ou só talvez. Muito obrigado. Se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem fazer perguntas, o professor será... eu não vou salvar a honra do convento, mas como de facto gosto muito do Carlos Ascenso André, e também de certa forma me considero amiga dele, talvez um pouco mais distante, mas muita coisa em comum, gostava de lhe fazer esta pergunta, que é o seguinte, daquilo que eu ouvi aqui, dá-me a sensação que de facto, o Carlos escreve como uma espécie de catarsis, isto é, o Oriente entrou em si e agora sai como algo catártico, esta é a minha leitura, isto é, daquilo que de facto tem saudades de ter vivido e se calhar não viveu. Portanto, fala de muitos elementos da natureza, mas fala de muitos elementos clássicos que lhe entranham na pele e se fosse possível, gostava de que me dissesse o que é que o motiva para de facto escrever, são cheiros, são pessoas, são coisas, são olhares, são recordações, é isso. Obrigada. Obrigado, Maria José. Eu acho que é um pouco disso tudo, ou seja, a escrita poética tem muito a ver com emoções. É uma forma de desnudamento, desculpem esta expressão, mas é mesmo assim. Quando eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, já lá vão os anos, Teias, em 2002, 2001, 2002, tinha muita vergonha de publicar, foi por isso que os amigos insistissem comigo para publicar, porque eu achava que era uma forma de me desnudar, de me despir, ficava, punha-lhe tudo, de repente aquilo é suscetível de ser interpretado de mil formas, e não queria. O que aconteceu aqui, como acontece em todos os poemas que escrevam, é um confronto com algo. Eu vejo os rostos, para vos situar na China, os rostos são espantosos, os rostos das pessoas, as pessoas de idade, as crianças, claro que não pus aqui fotografias dessas, mas os rostos são espantosos. Nós olhamos para um rosto, e aquilo toca-me, de repente toca-me, parece que há uma história por contar nas rugas, daquela face. Mas o mesmo pode acontecer em Shaoguang, nas montanhas, aquelas montanhas de Shaoguang, não sei se conhecem, não é muito longe daqui, é na província de Guangdong, aquelas montanhas de Shaoguang, que são, têm um topo que parece uma cabeleira verde, mas depois são totalmente castanhas, quase até à base, são descarnadas em volta. Aquele cenário também mexeu comigo, foi assim que isto aconteceu. Mas, de facto, é uma catarse, mas pode ser uma catarse, que pode ser individual, ou às vezes é quase coletiva. Dou-vos um exemplo do que estou a dizer. Eu fui um dia visitar, fui a Dahlian em trabalho, e depois de Dahlian, fui visitar a cadeia de Lushong. A cadeia de Lushong é uma coisa terrível. Foi onde os japoneses chacinaram muitos chineses. A resistência chinesa foi quase decapitada na cadeia de Lushong. Eu já tinha estado em Auschwitz, e trazia comigo as marcas de quem visitou Auschwitz, onde chorei por nós todos, pela humanidade que nós somos, e que fez aquilo a si própria. E em Lushong olhei para aquilo e fiquei indignado connosco. De tal maneira, eu dizia que os poemas não me acontecem, mas digo isto porque este aconteceu-me, e desculpem-se, e o vou ler, porque é um dos que mexe mais comigo. Saio de Lushong e vou para Dahlian, no autocarro, uma carrinha, um minibus, uma van, já não me recordo quanto tempo é de viagem, mas não é muito, são 20 minutos, 25, sei lá, e naquele espaço aconteceu-me por antíferas um poema, por antíferas porque é, aquilo devia ser um clamor de indignação e eu escrevi em oitavas heroicas. Porque acho que tinha que ser assim, tinha que acontecer desta forma. Eu acho que isto responde a Maria José. Estas emoções têm que saltar, e têm que saltar num encontro qualquer. Porque de repente foi aquilo que eu vi e aquilo é que mexeu comigo. Eu não sei dizer isto de outra forma, mas emoções explodem desta forma num momento qualquer. Dê-me licença só de ler este texto, tem esta fotografia, crua, porque de facto é uma das salas de preparação da prisão com estes panos, uma sala completamente despida. E eu dei comigo a escrever isto e foi de facto de jorro. Aqui pesa o silêncio, pesa a morte. Aqui pisa e pesa a tirania. Aqui só vale a força do mais forte. Aqui foi fraco, forte e não sabia. Aqui a cova fria é triste sorte. Aqui onde a tristeza é vilania. Aqui neste vazio amaldiçoado. Aqui persiste um grito amordaçado. Grilhões, bolas de ferro, anéis, cadeias. Grilhões da porta à forca sem saída. Grilhões, pois são correntes estas teias. Grilhões na cela escura em cada ferida. Grilhões onde tu morte só campeias. Grilhões na voz, na raiva desmedida. Grilhões, celas, masmorras. Grades frias. Grilhões, passo pesado, horas vazias. Luchung, masmorra viva o mar ao fundo. Luchung, em cada morte uma semente. Luchung, porto de mar, confim de mundo. Luchung, e o horizonte impaciente. Luchung, a morte e a vida num segundo. Luchung, o mar e o medo frente a frente. Luchung, rostos erguidos nos covais. Luchung, onde se aprende o nunca mais. As emoções são isto. Naquele momento acontecem e só podem ter acontecido ali. Depois, é uma questão de eu partilhar. Respondendo a Maria José, o resto é este impulso de querer partilhar convosco. Não há mais perguntas? Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Carlos André, pelos textos, pelas fotografias que ainda tenho de ver atentamente. Não posso ter assim logo uma opinião, mas é sempre muito interessante e é um desafio. Eu gostava de perguntar ao Carlos André, o que é que ficou por escrever? O que é que ficou? O que é que não se conseguiu escrever? Ah, eu acho muita coisa. Eu ainda hoje estava a escrever um... Hoje vinha para aqui e andava com vontade. Andei todo dia, mas depois não fui capaz de acabar. Uma coisa que fosse a síntese disto, desde logo está isso por fazer. Mas acho que há muito mais por escrever. Eu agora parei um pouco, devo dizer. Como eu digo, sou professor, não sou poeta. Poeta sou de vez em quando. Sei que hei de escrever mais, mas não estou à pressa. Não há necessidade. Estou à pressa a levar por diante os projetos académicos que tenho em curso. Isso é que eu tenho pressa. Isso é que eu me imponho a mim próprio. E o resto vai acontecendo. E, portanto, eu acho que falta muita coisa para escrever. Mas um tema em específico? Foi difícil? Não, eu sei que é um projeto poético que eu tenho aqui há muito tempo, porque foi-me estimulado por um grande amigo que, infelizmente, já perdemos e que vocês conhecem, o Vasco Graça Moura. E o Vasco Graça Moura, um dia, estimulou-me, não foi por estas palavras, mas disse-me eu acho que você é capaz de escrever o livro que eu não sou capaz, porque você lê a literatura latina e eu não sou capaz de a ler no original. E eu ando com vontade de traduzir sem traduzir, porque traduzir é aquilo que eu faço, mas traduzir sem traduzir, ou seja, compor, parafraseando, a partir dos melhores poetas de amor da literatura latina. Eu tenho escrito muito sobre o amor, não é este caso, mas gostava de recompor, dito desta forma, de recompor a poesia de amor latina. É provavelmente... Pode ser que seja o meu próximo projeto, não sei. Parece não haver mais perguntas, muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Eduardo Borges, até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.